O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o meu, depois tirou E tento esquecer, mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu, sei lá Volta sempre alguma coisa boa pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu, sei lá Falta sempre alguma coisa boa pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Legenda por Sônia Ruberti